Minha gente do céu, eu não tenho nem roupa pra esse episódio. Tanto é que eu tô gravando de roupão, desculpa. Mas hoje a gente vai falar sobre um episódio que se ensaiava ali pra ser um episódio tranquilão. Mas foi um tapão atrás do outro, meu irmão. Não tenho nem cardíaco pra isso. Vamos pro vídeo. Se caiu de paraquedas aqui no canal, nem sempre eu tô de pijama, mas às vezes eu tô. Então se é a tua primeira vez aqui, já vai se inscrevendo no canal que eu tô fazendo review semanal dessa série maravilhosa. E se já é inscrito, é daquele jeito. Já dá aquele like pra apoiar o movimento. Pra conferir o vídeo do episódio passado, eu vou deixar aqui nos cardizinhos. E não se preocupa que ele tá ali, mas ele vai tá no final do vídeo também. Então fica tranquilão aí. Assiste esse vídeo primeiro e depois vai pro outro. Fechou? Show? Vambora. Botei até uma velhinha aqui pra dar um clima, entendeu? Pois bem, tá todo mundo feliz e saltitante nesse episódio porque, né? Tamo com uma mansão com banho quente, livro pra caramba, roupa de montão. Uma música mega pra cima, né? Isso com o tio Jorge e a Letitia. Só que o Tic, ele tá meio bolado ali. E tá mega reflexivo com os acontecimentos da noite passada, com os bicho olhudo e tudo mais. Os outros parece que não tão nem ligando porque aconteceu, né? Não aconteceu nada. E a Letitia, putz, ela tá vivendo a vida que ela pediu a Deus, né? Tô muito engraçada com esse vídeo. Só que o Tic tá meio espiado porque tá tudo perfeitinho demais, sabe? E aquele loiro é um cara muito esquisito. E na conversa com ele, fica meio nebuloso aonde que o pai do Tic tá. E eles não podem entrar em contato com ele por telefone, ou seja, tudo muito estranho. Meio suspeito até, eu diria. E o modo de ficar rico dos antepassados daquela casa também é um porco escluso, assim, né? E aí fica tudo pior pros três confiarem naquele cara. Por experiências próprias, né? E aí, aparentemente, o único que lembra realmente da noite anterior é o Tic. O carro deles era a prova de que eles estavam muito na merda na noite anterior. Que ele tava todo ferrado. Mas, milagrosamente, da noite pro dia, ele tá intacto. Sem sangue, sem batida, sem nada. Interesse, bonito, novo, cheiroso. E aí os três conversam melhor sobre isso, porque eles têm uma parceria maneira ali. Eles conversam tudo. Só que os dois ali acham que o Tic tá meio maluco por causa da guerra. Que ele tem certos traumas ali, ele tá meio que vendo coisas. E aí ele fica puto, dizendo que não, que ele viu mesmo. E ele ouve o apito que ele ouviu na noite passada. Aí pronto, ele sai enlouquecido. Correndo igual um desesperado. Até encontrar essa moça não muito amigável e levemente, né? Muito racista. Perto de uma torre enorme ali de pedra. A partir disso, desse encontro com essa mulher, eles criam essa teoria de que o pai dele tá dentro daquela torre. Por causa de um porão que 100% de certeza tem ali pelo tamanho da torre. E porque dentro também, quando ela abriu, não era uma coisa muito agradável, né? Tinha cabeça de bicho, cabeça de porcos, caramba. Resumindo, eles não levaram muita fé ali naquela mulher. E aí eles resolvem, por conta dessa suspeita, ignorar o aviso do jantar e sair sem o rumo à noite. Nisso, o que que acontece, né? Vem um bicho rastejante lá e eles se deparam com duas bestas-feras querendo sangue, entendeu? Eles são encurralados por elas. E a domadora dos bichos feios vem tipo o Beto Carreiro, sabe? Com a Pitinho. Que é a mesma mulher que salvou eles naquela situação lá com a perseguição do carro, que fez o outro carro capotar. É a mesma. Ela é a dona do castelo e a dona do Zapito que doma os bichos, né? Dona ali do rolê semi, né? Porque ela é filha do dono. Famosa herdeira. E aí entende-se que ele é o único que lembra dos bichos, porque ele é herdeiro de sangue dessa coisa maluca aí que eles vivenciam, que é tipo uma seita. A única coisa que o tio do Tiki lembra é uma conversa que ele teve com a mãe dele, anos atrás, sobre as origens dela. Que segundo ele, nunca contou pro pai do Tiki, nem pro Tiki, porque ela tinha vergonha. Mas que rolava uma escravidão ali e um antepassado dele era uma escrava. Ela fugiu grávida dessa casa e aí toda a linhagem dele se baseia nessa mulher. Por isso que ele tá lá agora. E aí ligando um ponto no outro, entende-se que o Tiki tem o sangue daquele senhor do casarão, o dono original, que escravizava o povo na época e tudo mais. Numa dessas, quando eles retornam pro casarão, o tio dele dá uma olhada bem boa ali nos livros da prateleira. E puxando um daqueles livros, descobre uma passagem pra uma biblioteca ainda maior. E um livro que tava em cima da mesa sobre uma ordem antiga. Nisso o Tiki tá lá conhecendo o pai da Mina, que a gente conhece como Cristina agora. Numa situação mega cringe, porque ele tá removendo ali um órgão, um fígado, sei lá. E o cara, depois a gente vai ver, já é meio doidão das ideias. Porque apesar de perder o pulmão gritando enlouquecido, ele levanta da mesa como se nada tivesse acontecido. Tranquilão, sabe? Ele diz que é o Adão, basicamente. E tem todo um diálogo ali sobre religião, sobre um quadro que tem ali na sala. Sobre dar nome às criaturas e tudo mais. Percebe-se por esse diálogo que o cara tem o rei na barriga, né? Aquela famosa síndrome da superioridade. Mas daí depois desse rolê todo, o Tiki volta pro quarto dele. E resolve meter o louco e pedir pra Cristina tirar esse feitiço dos dois pra eles lembrarem das coisas. Que tava acontecendo a todo momento. Não tinha como sustentar mais o fato dele não lembrarem. Isso tudo claro, como prova da amizade dela. Já que ela queria porque queria que ele confiasse nela. Bom, ela até fazia isso, mas prende ali no quarto também. E os outros dois, por lembrarem das coisas, começam a gritar. Ele fica desesperado, a gente fica desesperado assistindo. E nisso vem uma sucessão de coisa louca. É a mulher que vai fazer um parto de um bicho, que é tudo menos um bezerro. É a Letícia lidando ali com o Tiki que tá tendo uma conversa super profunda com ela. Mas que quando vai tirar as calças, que eles tão ali no vucu-vucu. Que eles vão pras vias de fato. Ele tem uma serpente no lugar do peru. E é o Tiki que tá vendo uma mulher do passado dele que já morreu também. E o Tiki, na real, tá no quarto dele lutando com uma mina com uma faca e tudo mais. E tá aquela coisa louca. Que aparentemente é um trauma de guerra que ele tem. E tudo isso tava sendo monitorado por um bando de lunático. Que assistiam tudo por uns portais, tipo umas janelas que davam pro quarto, assim. Mas tudo que tava rolando ali era meio místico, meio mágico. E aí sim que a gente começa a entender que aquelas pessoas que tão ali, tem habilidades outras que não são ditas normais, né? E o que melhor consegue se sair nessa tarefa é o tio Jorge. Que simplesmente fala, Você não é real, meu anjo. A gente pode até dançar aqui, bonitinho, juntinho, coladinho. Mas tu não é real, tu tá morta. O que me deixou super encocada do tipo, quem é essa mulher? Porque eu achei o relacionamento atual dele mega fofo. Mas em contrapartida, ele tem espaçado aí com essa moça. E aí como era um entretenimento antes do jantar, o dele era o mais chato de assistir. Porque claro, não aconteceu nada. A outra tava metendo a faca no maluco. O outro cara ia meter o peru que não era o peru. E o outro tava lá dançando de boinhas e a mulher, puf, desapareceu. Não é à toa que quando eles se encontraram ali no corredor, ele foi a voz da razão. E o cara que falou, ó, não deixa eles bagunçarem a cabeça de vocês, é isso que eles querem. É disso que eles se alimentam, então cabeça no lugar. Chega o quem humano lá que não é nada da família, é amigo da Cristina, ou seja, gado. E por consequência, garçom nas horas vagas, talvez. E o tio Jorge e o tio que são convidados pra jantar, deixando a Letícia de fora. Por que era jantar de homem? Aquela coisa básica de seita, de maçonaria, whatever. Eis que o cara lá faz um mega discurso sobre sacrifício, que tava doando parte do corpo dele lá naquele jantar. E aí o tio que olha pra aquele prato que colocam assim e fala pro tio, como só e não, tá meio esquisito. A cara não era muito convidativa e era literalmente o fígado do maluco ali. Que ele tinha tirado na cirurgia. Do completo nada, o tio Jorge levanta e ele começa a falar e fazer um discurso assim que eu fiquei Gente do céu, o que é que esse maluco tá fazendo? Ele super vai falar e vai ser chutado do jantar, sabe? Mas ele tem argumentos muito convincentes ali de que o Tiki era descendente direto daquele maluco lá do ano da casa. Tudo com muita propriedade, com muita autoridade, né? Já que o maluco tinha engravidado uma escrava, ela tinha fugido. E essa mulher calhou de ser descendente direta dele. Depois desse discurso em que o cara literalmente colocou o pau na mesa em favor do sobrinho, o Tiki levanta assim com a maior autoridade também e fala Então, ô seu Zé Ruela, como descendente direto eu quero que todo mundo mame aqui glube-glube, entendeu? E sai a porta fora desse jantar imediatamente. Eu quero que todo mundo, except Samuel, se ele saiba e saiba o diabo. É uma hora e vambora que eu não tenho a noite toda. Obviamente que o discurso é muito mais eloquente do que o meu, né? Como vocês puderam observar, eu acho. E os caras ficam meio assim, né? Porque aquela sociedade ali é meio racista. Meio muito racista, mas depois de um tempo ele sai. O dono lá, que é pai da Cristina e o Adão do rolê, fica muito pistola, mas tenta manter a compostura. E o Tiki não se ligou, ele ainda ordenou que o pai fosse entregue pra ele de volta. Como esse cara ainda tem um planejamento pro Tiki, ele não mete o louco imediatamente, né? Só que os dois, vividos como são, sabem quando é hora de meter o pé, não é mesmo? E fazem um pit stop lá naquela torre pra ver se o pai dele tava lá, realmente. Antes de efetivamente eles saírem de lá. Aí eles são encurralados pela louca dos cachorros, que mostra as garras racistas dela ali. E com a Letícia não tem conversa, meu irmão. Ela dá uma pasada da mulher. E a mulher morre ali, eu acho que desmaia, morre, sei lá. E eu fiquei, gente do céu, a mulher é muito zica. Ela literalmente tá sempre salvando o rolê ali, salvando eles. Daí eles decifram lá o que que aconteceu. E nisso tá o pai do Tiki saindo do buraco, do lado de fora. Com eles esperando assim, hum, tudo bem? Ele fica muito pistola, porque ele não precisava ser salvo coisa nenhuma. E que não era nem pra eles estarem ali. Que aquela carta nem era ele que tinha escrito. E que o Tiki era muito burro pra ter viajado tanto pra nada. Ou seja, um pai de merda. Mesmo assim, todos ali em comum acordo, entendem que é hora de partir, né? E metem o pé com o carro. Até que uma cortina invisível se mostra pra eles. E eles batem em direção a ela, assim. Lindamente. Eles sofrem um impacto muito grande. O carro fica muito esmagado. E aí eles ficam desnorteados, né? Nem se eles quisessem, eles poderiam escapar. Nisso eu já tava, putz, ferrou, né? Eles vão levar eles de volta e tudo mais. Mas pera aí, ele tá amado ruim. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Segundo episódio, calma aí, galera. Vocês tão malucos, irmão? No cerco, assim? Sem mais nem menos? Aí eu já tava como? Perdi a compostura. Falei, não é possível, mano. Como assim? Não, 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 não. Volta, volta, volta. Vai ter magia pra botar ela de volta. Dá um tiro no tio Jorge também. E aí ele dá uma moral maluco. Pra ele escolher quem mais sobreviveria ao erro de julgamento que ele teve. Da situação ali de ser descendente, né? De poder botar o pau na mesa ou não. E aí ele joga pra Jesus e aceita tudo a partir daí. Porque a mina ficou estirada ali depois de um primeiro episódio avassalador. A gente fica como, né? Corta pra uma outra cena que ele tá sendo tratado pela senhora lá, peladão. Elas lavam ele, ele veste uma roupa lá pra seita, pra cerimônia. E coloca um anelzinho de ouro ali, com um leve shadezinho sobre machismo. Por parte do pai da Cristina. Que nunca levou ela a sério, que sempre escanteou ela por ela ser mulher. E mandou a real pra ele ali. Nisso, depois de ser manuseada a torta de direito ali, ele viu a Letícia voltando à vida. Só que ela tava com um troço do abdômen ainda. Que eu sei lá que diabos era aquilo. Que era uma cena meio alien ali. E aqui eu preciso enaltecer essa mulher que, pelo amor de Deus, que atuação, gente. Eu fiquei embasbacada. Não tava entendendo muita coisa, mas eu tava embasbacada. O tio dele no outro quarto tava todo errado, sangrando na cama. Eu não tinha entendido muito bem, porque eu achei que a bala não tinha pegado no abdômen dele. E sim pegado no chão, mas eu acho que eu vi errado. E depois de lavar uma roupa suja ali com o irmão dele, que é um baita de um babaca. O tio que participa da cena mais épica desse episódio. Que é uma montagem do poema que dá nome ao episódio. E a iniciação dele na seita, ou o uso dele ali, pros fins que o cara queria. Ele queria fazer uma conexão com o paraíso, queria viver a vida eterna, aquela coisa toda. Começa a acontecer um monte de loucura ali com ele, com magia. E ele enxerga a Hanna, que era a antepassada dele. E aí eu não sei o que acontece ali, que ele se revolta, entendeu? E transforma todo mundo em pedra. Até conseguir trazer aquele castelo abaixo. E aí eu já fiquei, gente, mas como assim? Esse episódio tava mega tranquilo, aí descambou tudo, o que que tá acontecendo? E que simbolo já forte, né gente? Um casarão, que era um casarão que cultivava a escravidão ali, sendo posto abaixo. E aí ele consegue sair correndo ali, antes de tudo vir abaixo, né? Todo mundo virou presunto lá, não tinha quem salvar. E guiado pela Hanna, ele consegue sobreviver. Aqui a gente percebe que o cara é bruxão mesmo, né? Ele tem uma força dentro dele que nem ele sabe. Parece clichê, mas é verdade. Mas aí a gente pensa, bom, né? É isso. Acabou tudo, a ordem virou pó, o castelo veio abaixo. Todo mundo que importava conseguiu sair do castelo. Beleza. E era realmente verdade. Todo mundo conseguiu sair de lá. Mas é verdade também que o roteiro fez o quê? Te deu tapão com a Letícia, escondeu a mão e te deu um soco na cara depois. Porque o tio Jorge não resistiu. Eu fiquei muito broxa, gente, sério. Até porque eles pegaram pesado na escolha da música, né? Take me to your grill. Mas aí eu já fiquei, pô, no segundo episódio já mataram o cara, sabe? Eu sabia que, inevitavelmente, ia dar ruim pra ele. Mas, tipo assim, no quinto episódio, né? No segundo? E, tipo assim, se mataram o cara no segundo, o que vai acontecer nos próximos, né? Vamos ficar aqui no aguardo, porque nesse não quis nem ver o teaser, moleque. Assim, eu tava... Fiquei chocada real com esse final. E vocês, o que acharam? Gostaram ou não gostaram? Desculpa o meu traje. É porque, assim, quando faço frio no Rio de Janeiro, eu aproveito, assim, internalizo. Eu tomo vinho, entendeu? Eu acendo vela, eu coloco roupão. Então, assim, uma vez no ano, tá? Mas, quanto à série, eu tô gostando muito. E, até agora, com esse andamento, eu tô satisfeita. Os atores são excelentes. A história é uma loucura, com um pezinho na realidade. E aquelas alfinetadas, assim, bem incisivas, inferidas, que a sociedade enfrenta há muito tempo. Eu tô muito empolgada com o terceiro episódio. E me conta aí nos comentários as teorias de vocês. O que vocês estão achando. O que vocês acham que vai acontecer. Porque eu tô gostando bastante de fazer review dessa série. Até a próxima e tchau! Tchau, tchau!